Reencontramos Dona Joana, de 81 anos, na área da casa, costurando tapetes feitos com retalhos. A máquina de costura, Dona Joana ganhou depois que a história dela foi mostrada pelo jornalismo da Record TV. Cada tapete, ela vende por 30 reais e assim complementa a renda da família. Eu já estou acabando eles para eu arrumar outros, né? Ou seja, com tapete dá para a senhora ter uma rendazinha também, né? Dá, senhor Laura, graças a Deus que dá, né? Se faltar um café, um açúcar, uma coisa, dá para comprar, né? Além da máquina de costura, a aposentada conseguiu construir a casa dela com a ajuda que recebeu dos telespectadores. As doações não foram suficientes para concluir a obra. Nem todas as paredes foram rebocadas. Ainda não tem pisos. Mesmo assim, Dona Joana mostra com orgulho como ficou a casa. Esse aqui é o quarto da senhora? É, senhor Laura. Aí tem um banheiro, né? Tem o banheiro, senhor Laura. Está aqui o banheiro. Mas não deu para terminar, o material não deu para terminar. Eu falei para o senhor que não deu para terminar. Só deu para rebocar até meia altura, né? Mas já tem chuveiro, já tem encanação, já tem tudo. Só falta botar a pia daqui. Dona Joana, não deu para rebocar o quarto aqui, né? Não deu para rebocar o quarto, senhor Laura. Nem a cozinha, nem a sala e nem aquele conduzindo as máquinas. E nem arrumar o banheiro, né? Mas, apesar de tudo, aqui está melhor do que a senhora estava lá naquela época? Glória a Deus, senhor Laura. Dona Joana, os filhos e netos foram encontrados por nossa equipe, vivendo nesse pequeno barracão, no setor Norberto Teixeira, na região da Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia. Para pagar o aluguel, ela teve que vender a máquina de costura e até a bicicleta da neta. Quando chovia, o barracão molhava todo. As paredes não tinham sido concluídas e algumas telhas foram colocadas sobre as paredes inacabadas. Sem condições de comprar o gás, ela preparava as refeições nesse fogão a lenha do lado de fora. Nem sempre tinha o que comer. Depois que a reportagem foi ao ar, tudo mudou. Ela ganhou materiais de construção, máquinas de costura, eletrodomésticos e até uma geladeira. Além das paredes e pisos, o banheiro também não foi concluído por falta de material. Mesmo assim, Dona Joana é pura felicidade diante da casa que conseguiu construir. Com as doações que ela recebeu, a Dona Joana não conseguiu concluir a casa. A gente pode ver que precisa de reboco aqui do lado de fora, do lado de dentro também. E além disso, tem um outro problema que é a falta de água. A cisterna que estava sendo cavada, ela deu numa pedra. Por isso precisa de contratar um serviço de martelete para quebrar a pedra e tentar chegar na água. Para não ficar sem água, eles fizeram o seguinte. Os filhos dela buscam a água no tambor, igual está ali. Também a água da chuva que cai nessa caixa. Depois eles ligam essa bomba e a água aqui é jogada na caixa d'água que fica ali na frente. Então eles precisam ainda dessa ajuda para conseguir perfurar a cisterna até dar na água. Só que apesar de não ter concluído, apesar de estar faltando muita coisa ainda, a Dona Joana estava me dizendo que em relação ao que ela estava, vai ser um Natal bem diferente, Dona Joana. Graças a Deus, uma felicidade, né, senhor? Vai ser muito feliz, mil por mil mesmo. Porque a senhora estava, eram dormindo quatro pessoas na mesma cama, né? Quatro pessoas numa cama só aqui no barraquinho do menino, né? E graças a Deus, a gente está muito feliz. Estamos dormindo no chão, mas estamos dormindo separados, né, senhor Luar? Dona Joana, quando a senhora olha aqui, ou seja, a sua casinha desse jeito, qual é a sensação que tem? Eu fico muito feliz, senhor Luar. Estou até glória a Deus e canto o hino. Está comemorando. Glória a Deus, senhor Luar. Até na igreja eu dou glória a Deus e canto o hino e conto minhas bênçãos que eu ganho. Além dos filhos biológicos, a Dona Joana ganhou também o Ednei, que ela considera como filho. O Ednei foi uma família que também recebeu ajuda. O Ednei é uma espécie de líder comunitário aqui na região, onde ele tem ajudado as pessoas. Foi ele quem administrou todo o dinheiro, prestou conta de tudo que a Dona Joana ganhou. Ednei, o dinheiro não deu para terminar, mas pelo menos é uma situação que ficou melhor, né? É, com certeza, né? Como se diz, na situação que ele estava antes, né? Emendo o Natal, graças a Deus, vai passar debaixo de uma cobertura, né, vó? É, graças a Deus é glória, né? Como se diz, peru nós não vamos comer não, mais frango vamos, né, vó? Aí eu falei para ele, vai para ir comer as galinhadas. Vai estar melhor do que o Natal passado, né? Certeza, graças a Deus. Vai comer as galinhadas mais doas. Eu fico muito feliz, porque eu tive essa mesma situação. Nós vai fazer uma ramaria, vamos fazer a galinhada. Vamos supor, passar um Natal numa barraca de lona, né? E só em saber que ela não vai ter essa mesma dificuldade que a gente tivemos há anos atrás, e saber que hoje ela vai passar debaixo do tetinho dela. Graças a Deus, graças a Deus, é a glória, né? Então, assim, a gente fica muito feliz. A alguns quilômetros da casa da dona Joana, reencontramos o Davi e a mulher dele, a Antônia. O casal também mora em Aparecida de Goiânia. Ele e a filha foram atropelados por um motorista que estava bêbado durante a madrugada. Davi estava indo levar a filha para o trabalho quando foram atingidos pelo veículo em alta velocidade. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Machucado e com a bicicleta danificada, Davi não conseguia mais andar pelas ruas catando latinhas para sustentar a família. Para ajudar nas despesas, a Antônia cuida de crianças durante o dia. Sem dinheiro, Davi, que sofreu um infarto, não conseguia comprar os remédios de uso contínuo. Quando chovia, a casa molhava toda. Nem portas a casa tem. A casa inacabada e cheia de goteiras deixava o casal preocupado. Depois que a história do Davi e da Antônia foi mostrada pela Record TV, tudo começou a mudar. Ligaram muita gente, teve muitos que ela não conseguiu anotar o endereço, que ofereceu até doar uma bicicleta para mim, mas não foi possível porque ela não deu conta de marcar o endereço. Mas mesmo assim eu agradeço, agradeço cada um que contribuiu, seja com remédio, com os materiais, com dinheiro. A senhora imaginava que as pessoas ajudariam desse jeito? Não, nunca imaginava, nunca, nunca mesmo. Eu, nossa, quando eu vi muitas doações, nossa, parece que eu estava no outro mundo. Só de ver a construção aqui já dá uma esperança melhor. Já, verdade, verdade. Davi mostra a quantidade de remédios que ganhou, vai dar para muito tempo. Com o dinheiro que ganhou, o casal conseguiu comprar materiais de construção. O telhado da parte da casa onde a família mora já foi trocado e agora não tem mais problemas com a chuva. Quem está trabalhando como pedreiro na construção da casa é um primo da Antônia, que veio da Bahia para ajudar a família. Antônia e o primo não se conheciam. E através do grupo da família, aí nós passemos a ter contato. E aí ela disse que estava com material aqui, precisava de uma pessoa para fazer serviço para ela, para fazer serviço mais barato para ela, com a situação dela, né? E aí ela mostrava a foto, eu vi a situação da casa e o rural dá uma força para ela. Aí o senhor decidiu vir para cá? Aí eu vim. Ela está aqui, ela dá uns 700 quilômetros. 700 quilômetros até aqui? É, aí eu vim conhecer ela e dar uma força para ela. Quando ele chegou aí, que o portão estava aberto, nós vimos. E aí nós fomos lá ajudar ele, descer as coisas dele, as bagagens dele e pronto. Foi uma só felicidade, né? Apesar da chuva, a construção está seguindo, né? O Dilon trabalhando praticamente sozinho aqui como pedreiro, já que por causa dos problemas de saúde, o seu Davi não consegue ajudar muito, né? Ajuda a preparar uma massa e tudo isso. O projeto da família é concluir esse lado aqui da casa, que está sendo reconstruído e concluído agora, e eles vão se mudar para cá. Aí depois, eles vão dar sequência e continuar a reforma ali do outro lado, né? Que permanece sem a porta, o tanque aqui do lado de fora e tudo mais. Só que para terminar essa casa, eles ainda precisam de alguns materiais, mas a felicidade do casal aqui já é muito grande, né? Por estar conseguindo fazer essa obra. Falta piso, portas, janelas, pias, louças para banheiro e tudo mais. Mas, seu Davi, já é uma felicidade ver a casa andando. Já, já está caminhando, né? Já está caminhando, né? E isso aí alegra muito o meu coração, né? Porque eu não ia ter condição de fazer nada disso que está acontecendo aqui, porque isso aqui é um sobrenatural de Deus. A dona Antônia estava me contando, porque essa telha aqui já é uma telha nova, porque a telha antiga que estava aqui molhava tudo, né? Quando chovia, molhava dentro, igual do lado de fora. É, molhava mesmo, em cima da cama, molhava tudo. Só eu mesmo que sei como é que eu fazia para arrastar as coisas para lá e para cá. Meu esposo está aí de prova, ele via também a minha situação. Agora, pelo menos, não está molhando mais. Não, graças a Deus, não. Graças a Deus, Deus é fiel. Agora é lutar para conseguir mais material para terminar agora a casa. É, é verdade. Encontramos essa outra família em Goianira, na região metropolitana da capital. Valdesson e a mulher Caroline parecem não acreditar que estão diante de um sonho, que era quase impossível. Os pedreiros trabalham na construção do muro, e apesar da chuva, as obras estão sendo agilizadas. O casal não esconde a felicidade diante da realização do sonho de ter a casa própria. Eu estou, assim, feliz, assim, mesmo, assim, e maravilhado, assim, por tanto que Deus é bom. E esse ano, assim, eu não esperava, assim, que acontecesse na minha vida, assim, logo esse ano, assim, porque eu estava na barraca, fim de ano, ruim de serviço, ruim de emprego, e aconteceu isso aqui. Passando dificuldades. É. É inexplicável. Meu Deus. Todo dia a gente levanta, a gente olha pra cá, a gente vê cada pedacinho, esse muro, que a gente nem continuava com o muro, a gente imaginava lá o quartinho, meu Deus. Porque lá do lado de fora, vocês estavam planejando o quê? Dois cômodos lá. Agora, olhando isso aqui, você vai ter até uma suíte na casa. Uma suíte. Quando nossa equipe esteve com a família pela primeira vez, Valdesson, Caroline e os dois filhos do casal estavam morando nessa barraca de lona. Sem condições de continuar pagando aluguel, eles compraram o lote à prestação e mudaram pra cá. Valdesson trabalhava limpando o quintal e vendendo colheres de alumínio de porta em porta para sobreviver. Caroline vendia paçoquinhas nos sinaleiros. O Luiz Henrique, de seis anos, e o Enzo Gabriel, de dois, muitas vezes comiam apenas açúcar com farinha para matar a fome. A história da família comoveu os telespectadores. As crianças ganharam brinquedos, roupas, calçados e até tablets. Ganhei brinquedo, bola, sapato, roupa nova. Tá feliz? Tô muito. A barraca de lona mudou de lugar. Foi erguida debaixo dessa árvore, em frente ao lote da família. O local ficou pequeno para guardar os alimentos doados pelos telespectadores. São muitas cestas básicas e leite. A geladeira está cheia. Na rua em frente dá para ver muito material doado para a construção. A família recebeu até a visita de um Papai Noel que levou presentes. Foram tantas doações que a família vai conseguir fazer uma casa digna de sonhos. A casa do Valdesson e da família dele vai ficar muito maior e melhor do que ele tinha sonhado no início. Porque quando ele começou a ganhar o material, ele até começou, mostra ali para a gente, André. Aquela estrutura, Valdesson, você estava pretendendo o quê? Fazer um cômodo, como é que era? Isso, eu estava pretendendo fazer dois cômodos daquele jeito ali, só que assim, no fundo. A coisa bem simples. Bem simples, me caí para dentro já, para tirar as minhas da barraca e caí para dentro já, entendeu? E aí veio esse engenheiro, esse empresário, Alci, e ele viu nós que estamos trabalhando aqui. Ele olhou e falou assim, perguntou o que eu ia fazer. Eu falei, não, eu vou fazer um cômodo de 3x3, o outro 3x3 e um banheiro. E ele falou, não, mas é muito pequeno, não cabe a vocês, não. Aí eu falei para ele, não, mas é só para me iniciar e as doações que for vindo, eu vou construindo mais para frente. É só para me sair da lona. Só que o que aconteceu, esse empresário do ramo de alimentos, ele esteve aqui, mas não veio sozinho, não. Ele trouxe um engenheiro, né? E os tijolos que estão aqui atrás ainda, que foram doados por uma cerâmica da cidade de Anápolis. Olha aqui, o pessoal está fazendo aqui primeiro os muros, né? Em volta aqui do lote, onde a obra está sendo levantada. Então tem o muro aqui todo em volta. Esses tijolos, então, foram os que você ganhou da cerâmica de Anápolis, né? Isso, foi aí da cerâmica de Anápolis, entendeu? Aí esse empresário do ramo de alimentos que esteve aqui, ele trouxe um engenheiro. O engenheiro fez um projeto, nada daquele cômodo pequeno que você estava pensando. Agora é uma super casa mesmo. É uma mansão para mim, é uma mansão e um sonho, entendeu? Porque vai fazer até lá de cima. Até para erguer um sobrado. Até para erguer um sobrado. Ele falou que pode até erguer um sobrado, que a estrutura correndo tranquila. Esse vídeo foi gravado pela Caroline durante a visita do empresário do ramo de alimentos ao Sir Marques, que está ajudando a família. Compramos o material básico todinho, acabamos de chegar lá no material de construção, né? O pastor está aqui também, está ajudando, né? E todo mundo ajudando essa família, gente. Daqui um dia ele está na casa dele, vivendo com dignidade, né? Vamos começar aqui. Vanderson, mostra para a gente aqui. A base, né? O alicerce já está pronto. Aqui vai ser o quê? Aqui vai ser a sala. Aqui vai ser a sala. A sala é enorme. Ela é mais ou menos uns 4 metros por 5. Aqui vai ser um quarto, né? Isso. Aqui vai ser um quarto. Um quartozinho aqui. E aqui é um corredor. Aqui vai ser o banheiro social. Aqui é um banheiro social. Isso. Aqui vai ser outro quarto. Vai ser outro quarto. Isso. E aqui vai ser uma suíte. Ah, você vai ter uma suíte aqui, ó. Aqui é uma suíte. O quarto com banheiro. O quarto com banheiro. Entendeu? Chega aqui para a gente. Então, aqui vai ser a suíte de vocês. Isso, a nossa suíte aqui. Aqui vai ser o nosso banheirinho. Aqui vai ser um lavatóriozinho. Aqui um lavatório. E aqui uma área para lazer. Aqui uma área para lazer. E ali? Aqui vai estar a cozinha. Aqui a cozinha. A cozinha. A cozinha. E aqui no canto aqui, ó, um corredorzinho, vai ser tipo uma arezinha de serviço. Com uma área de serviço, com tanque e tudo mais aqui. Tanque de vinho, entendeu? Então, esse projeto quem fez foi o engenheiro. Foi o engenheiro. E o empresário, ele está ajudando com material. Isso, ajudando com material. E ele falou que tudo que precisar de material, ele vai comprar. Agora, Wanderson, isso que está acontecendo aqui está muito maior do que você estava sonhando? Muito maior. E assim, o ano de 2021 vai terminando. Foi um ano difícil, marcado por muitas perdas, tragédias e sofrimento. Mas não podemos negar, 2021 foi um ano de muitas vitórias, aprendizados e a certeza de que juntos somos fortes. Juntos podemos transformar o mundo de quem precisa. E nada melhor que terminar essa reportagem mostrando a gratidão e o agradecimento das pessoas que receberam sua ajuda e tiveram as vidas transformadas através da solidariedade. Deus, ele fala assim, você tem que comer os melhores dessa terra. Tem que ter os melhores dessa terra. E ele está me contemplando com essa benção que me deram. Jesus vai abençoar ele e vai dar pra ele mais e mais do que eles me ajudaram. Só Jesus pode ajudar eles, porque eu não posso, mas Jesus vai dar mais e mais pra eles. Eu fico muito feliz, assim, eu agradeço a Deus mesmo, assim, por ter tocado em cada coração, cada pessoa que trouxe, assim, o alimentozinho junto ao acertinho e trouxe pra nós. O que eu diria pra vocês e pras pessoas é que vocês vão ter uma casa nova, vocês vão ter uma verdadeira mansão aqui, mas quem realmente ganha presente somos nós. Nós aprendemos muito com as histórias que a gente conta, com as histórias como essas de vocês. E pode ter certeza de que isso tudo que está acontecendo é uma forma de Deus agir na vida de todos nós e a gente nunca, nunca deve deixar de acreditar nos nossos sonhos. Parabéns e que essa casa traga muita luz pra vocês aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigado.